Olá, estou aqui na Casa Bela, que fica aqui na Bresser, isso mesmo, na Bresser, pertinho aqui da estação Bresser, é só descer do metrô, você vai andar mais ou menos uns dois, uns três quarteirões, né, vai andar, né? Um pouquinho menos, mais ou menos uns três, quatro quarteirões, não passa disso, e aí, gente, olha o que eu trouxe aqui da Casa Bela para vocês, top, top, top de linha, Tamires, a dona da loja, vai participar e vai falar com detalhes para vocês do trabalho aqui de crochê, vai explicar um pouquinho também do trabalho que tantos vocês julgam, e ela me explicou, fiquei com o coração super leve, mas primeiro a gente vai mostrar, vai falar valores, quem quiser ficar até o final vai saber da cidade que vem, como que é o trabalho, não tem nada escravo, não, gente, pelo amor de Deus, não julguem, se não, nem ela ia querer isso na loja dela, porque ela é uma mulher cristã, meus amores, imagina que ela ia querer isso, então, vamos lá, e aproveitem, porque o preço está maravilhoso. Tamires, olha ela aqui, outra vez! Tudo bem, gente? Ai, todo mundo aqui, tudo bem! Sejam todos muito bem-vindos, vamos falar um pouco do crochê que eu tenho para vocês, se deliciarem na loja. Olha, elas amam crochê, amam, amam. Verdade, nosso carro-chefe, como vocês estão vendo, é a Minnie, Minnie está super em alta. Hoje eu tenho um jogo de banheiro de três peças da Minnie, olha que lindo. No crochê, hein? Esse jogo de banheiro, Kátia, ele está saindo R$70,00. Nossa, que fofura! R$70,00 o jogo de banheiro da Minnie. Eu tenho ele também, o jogo de cozinha, tá? Ah, isso é de cozinha? É de cozinha. Você não precisa usar... Gente, ele é um bordô, né? É uma cor bordô, é que na câmera ele clareia, tá? Mas é um bordô, coisa mais linda. E esse jogo de cozinha, tá saindo quanto? Ele tá saindo R$100,00 o jogo, três peças. Tá para chegar para mim o vermelho, que é o que mais sai. É o que mais sai, né? E vendo ao vivo aqui, gente, é a coisa mais linda. Ô, Tamiris, deixa eu lembrar meu povo aqui, que lá no final do vídeo tem uma palavra edificante do Senhor para vocês. Não percam, é lindo de ouvir. Sim, gente, vale muito a pena. Ai, e aí? Tem muito... Olha que tapete lindo esse. Olha esse jogo de cozinha. Esse de cozinha. Esse jogo de cozinha também. Não precisa você só colocar na cozinha. Tem muita gente que fala, ah, mas é que eu preciso pôr na cozinha? Não, não precisa. É, né? Porque, assim, muitos clientes chegam aqui e falam, Tamiris, eu põe só na cozinha? Não, você pode pôr no quarto, tem gente que tem aquele banheiro enorme, pode pôr no banheiro também. Nossa. Muitos também, Kátia. Eu colocaria no meu quarto esse. Muitos também. Sabe onde que elas usam? Não tem um sofá, o assento? Sim. Você coloca no assento. Ah, é? Do braço. Geralmente elas chegam aqui e falam, Tamiris, que lindo, posso usar como caminho de mesa? Mulher, é teu, tu coloca onde tu quiser. Ah, eu ia usar na mesa também. E ele tá com 100 reais o jogo, Kátia. 100 reais, três pesos. Olha que fofo, gente. Tem ele oval também, tá? Tem gente que não quer ele retangular, tem ele na opção oval também. Esse modelo tá saindo 120, três peças também. Ai, que graça. Muito lindo. Voltando no jogo de banheiro e jogo de cozinha, Tamiris, eu tenho assim também que você pode montar o jogo. Tem ele no azul, jogo de banheiro azul e o jogo de cozinha azul. O legal assim, que nem o do banheiro, tem da tampa, esse vai na tampa, né? Tampa, o tapete e o assento, tá? Ah, tá. Todos eles serve paradinhos. E a tampa, ela é um tamanho muito bom, ó, tá? Ah, serve pra... ele é tipo um... Ele é universal. Universal, né? Isso, ele é um tamanho universal. Lembrando que quando o crochê é feito à mão, pode ser que tem algum pontinho que seja mais apertadinho que o outro, mas a gente tenta manter o padrão. Ah, tá. Sai muito agora do Mickey, da Minnie, né? Muito, muito. Olha esse! Tem também, bordadinho. Deixa eu te ajudar, porque ela tá recém-operada, gente. Ela tá pegando peso aqui. Olha aí, olha a melancia daqui. Tenho ele assim também. Pera aí, que eu vou ajudar pra ela não pegar. Olha, é pesado. É, olha esse aqui, que lindo. Perfeito. Perfeito. E essa cor, gente? E quanto que tá saindo esse? Esse modelo tá saindo 140. Três peças também. Nossa, perfeito. Nem vou falar muito, porque eu sou suspeita no laranja. Que lindo, mas tá perfeito de lindo. Eu amo laranja, gente. Eu quero até fazer uma foto dele depois, você não me esquece. E desse também. Esse modelo, ele é lindo, olha. Que lindo. Três peças, dois tapetes. E tem a tapiceira também, né? Essa aqui é a passadeira. A passadeira. Isso. Dois tapetes. Ai, que lindo. Que lindo, gente. Olha esse jogo, que lindo. É 100 reais. Esse eu compraria. Esse eu compraria, porque eu amo essas cores. Esse e esse. Eu gostei demais. Que lindo esse da Minnie, gente. O rosê, tá super em alta. Tá, super em alta o rosê. Ele quanto, esse? Esse é 100 reais também. 100 reais. Gente, passadeira da Minnie e o jogo de passadeira que a gente chama Floral. 100 reais. Ai, não deixa eu esquecer de eu tirar uma foto dele com esse aqui. Não, não deixa eu. Que tá lindo demais. Isso, deixa aí. Tá muito fácil. Que lindo. Olha, se soubesse. Olha que cor linda. Pra aqueles clientes que não querem um jogo, Pátia, também tem um par, tá? Só o parzinho. Só o parzinho. Tem dois tapetinhos que você pode estar usando, tanto na entrada, quanto do lado da cama. Qualquer canto da casa, ele combina. Se você soubesse a lindeza que tá aqui nesse vídeo, tem noção. E as cores dele são cores que a gente tenta buscar. Que que a mulherada gosta de decorar a casa? A gente vai atrás das cores. O amarelo com preto, gente. A cor que tá super em alta. Olha isso. Olha isso. E esse é parzinho, né? Que ele tá custando 70 reais. Todos esses, você mostrou, 70? Esse é 70. E o primeiro, que é o oval, 50 reais. Ah, esse é 50 reais o par. Tá. Só pra lembrar. Porque eu acho que a gente tá pulando o preço aqui. Aí, o que que vocês vão fazer? Tá empolgada. Olha o par barroco, gente. Que lindo. O barroco. Ele é literalmente no barroco. O cru não é barroco, mas o acabamento em si, ele é todo no barroco. Olha. Olha como ele é uma cor muito bem viva. Olha esse laranja, gente. Como eu falei, laranja eu sou suspeita pra ser um laranja. Lindo. Mas olha que coisa mais linda. Muito linda, né? E chuta quanto? Só? 50 reais o par. Ai, gente. Que graça. Ele é muito bem acabadinho. Não abusa, mulher. Ela tá recém-operada mesmo. A gente tirou ponto esses dias. Deixa eu vir pra cá agora. Tirando os bordados. Eu tenho uns tapetes de sala. Como eu falei pra você. Ah. O tapete de sala redondo. Ai, que... Enfim, o crochê não tem segredo. Não. Você pode colocar ele tanto pro chão, tapetinho. Você pode colocar no sofá. Sem do seu, você pode aproveitar. Nossa, que graça. E ele tá quanto? Esse daqui, desculpa. Ele tá saindo 110 reais o tapete de sala. E ele é todo cru. Todo cru. Nossa, barato. Eu tenho ele também no oval e tenho ele no retangular. O oval nem precisa pegar. Elas vão entender que você não pode pegar peso. O oval tá saindo quanto? É o mesmo preço. Tudo 110. O oval retangular e redondo. 110 reais o tapete. Tá, jóia. Tenho ele bordado também. Ai, gostei mais. Esse daqui é um copo de leite. Meu, olha. Olha a flor, ó. Copo de leite. Meu Deus, eu estou encantada agora. Nossa, que coisa mais linda. Eu não vou mentir. A minha mãe que faz crochê, assim, pra família, né? Ela falou assim, ai, chega. Agora eu vou começar a comprar porque você tá mostrando tanta loja com crochê lindo. Que a mãe vai preferir que compra lá. E a mãe presenteia. Verdade. Esse tapete, Kátia, tá saindo 160. Nossa, que coisa mais... Você não tem noção da visão que eu tô tendo aqui. Que lindo. Muito lindo, né? 160? 160. Barato, hein? Saindo do tapete, eu tenho um jogo de banheiro. Eu tenho três peças. É o tapete, a tampa, olha a tampa, e o acento. E essa fita, gente, é fita de cetim, tá? Que fofo, gente. E as cores que eu tenho, é uma mais linda que a outra. E ele tá quanto? Esse modelo tá saindo 45 reais. 45 reais. Olha o preto, que lindo. Tem o preto. Olha o bordô. Todos eles. Todos eles são 45, que você vai mostrar, né? É, esses daqui, todos eles é 45. Olha o vermelho, que lindo. Olha, que nem o vermelho, ele clareia tanto. Mas ele é mais escuro. Olha, esse é um bordô bem escuro. Eu tenho esse modelo, que é o jogo de banheiro bordado com a flor barroca. Esse modelo já tá saindo 80 reais. Quem conhece o crochê sabe que o barroco, ele é um pouquinho, um fio mais caro. É um fio mais caro, né? Então, ele é um pouquinho mais caro por causa disso. Mas ele também, ó, três peças, tá? A tampa, o tapete e o acento. Ah, e lembrando que eles fornecem o fio para as pessoas. Eles dão o fio e pagam a mão de obra, tá? As pessoas que trabalham com crochê não gastam o dinheirinho deles com os fios, com os barbantes, né? É fornecido tudo aqui pela loja e eles ainda pagam a mão de obra. Então, ai, fiquei muito feliz em saber disso. Porque muitas pessoas entram e falam assim, Ai, ali, o barbante já é caro, isso, aquilo, outro, ainda é barato os tapetes. Não, é só a mão de obra deles. É, que eles vão gastar deles, é a mão de obra só. Porque o resto é tudo fornecido. Isso. Esse modelo, Kátia, é jogo de banheiro com a tampa da caixa acoplada. Ai, que legal. Não, é quatro peças. Ela tem a tampa da caixa acoplada. Da caixa, da descarga. Lá, vou falar assim, que aí você tem aquelas que é igual eu, não entendo. Esse modelo, Kátia, tem R$ 95,00, tá? Merecidamente, muito lindo. Eu tenho também o jogo de banheiro todo cru, sem bordado ou sem o colorido. O pessoal fala, ah, eu não quero, é muita informação. Você tem ele o simples? Tenho. Só o jogo de banheiro com as três peças e a fitinha. Tem ele também sem a fita, por R$ 40,00. Show de bola. Que graça. Ele é um jogo de banheiro tradicional, que a gente chama. Esse é o tradicional. Tem uma variedade de cores. Que é no valor de R$ 40,00. Nossa, e essa corujinha? Quer que eu pego? Deu? Jogo de banheiro da coruja. Ai, de banheiro? Jogo de banheiro de coruja. Três peças também. Essa cor aqui é uma cor que tá super em alta. É, tô vendo, porque eu tô amando. O pessoal gosta bastante de cor mais nude. Mais nude, né? Esse jogo, gente, tá saindo R$ 55,00. Três peças também. Olha, que lindo. Ai, amei esse. Show de bola. E tem várias cores aqui, ó. Tem o pink, tem o bordô, eu tenho ele no verde, tem ele azul. A cor que você quiser aqui, gente, tem. Ai, meu Deus, Tamiris, olha, tô muito feliz de estar vendo esses produtos. Que graça, que graça, olha. Tem até esses tapetinhos coloridos. É o papete mandala. É o mandala, né? É isso, o papete mandala. Olha que graça. Ele tá custando R$ 50,00. Olha aqui. Show de bola. Tem também, Cátia, o parzinho, tá? Parzinho, simplesinho. Ah, tá. O pessoal fala assim, ah, eu queria um papetinho simplesinho, basiquinho. Você tem? Tenho. Você pode estar levando, comprando barbante também, pra você estar acostumizando em casa. Tem os dois tapetes, tá? Por R$ 18,90. Ela pode levar esses aqui como se fosse um caminho andado pro trabalho que ela quer fazer. Isso. Né? Sim. Esse aqui também, ó, que é o retangularzinho, que a gente chama par de duas rosas. Ah, é o par de duas rosas, ó. Olha o desenho. Ele também é R$ 18,90. R$ 18,90. Tem a passadeira de seis rosas. O pessoal pode estar pegando também, pra falar, dando continuidade no seu par. Que é igual os kits de passadeira. Ah, pode fazer um joguinho aqui, ó, né? R$ 29,90 a passadeira de seis rosas. Nossa, super barato. Caraca, né? Muito. Você pode ver, notar um pouco, não sei se vai aparecer no vídeo, tem um pouco de diferença na tonalidade. Na tonalidade. Porque um fio, às vezes o lote muda, então dá um fio com a diferença. Ah, dá essa diferença. Quem compra sabe que tem um fio com a diferença. Entendi. Nossa. E a gente tem um par três rosas também. Ó. Esse aqui, no crochê, é o carro chefe. Par três rosas, tá? Ai, que lindo. Qualquer canto, ele fica lindo. Você pode usar no quarto, entrada, de sala, no quarto, na cozinha. E é o parzinho, gente. Gente, ó, não é por nada não, mas é um ponto bem feitinho, bem fechadinho. Ó, Cátia, sente pra você ver como tem a firmeza. É, olha, tá dando aqui pra vocês verem, ó. A firmeza dele. É. Tá? Meninas, e a melhor parte, tá? Acima de cem reais, tem dez por cento de desconto. Uhul! Você já está com quatorze minutos. Vou te dar mais dois minutos. Eu tenho um jogo de cozinha. Que tu não precisa ser usado só na cozinha. Ai, que fofo. Ele é feito no fio de malha, tá? Ele é bem pesado. Você vai sentir, ó. Pega nele. É. Nossa. Pensa boa. E as cores dele são as cores bem vivas. Eu tô mostrando esse. Ai, eu gostei. Quanto que ele tá esse? Ele tá sendo quarenta reais, esse jogo. Ai, meu Deus do céu. Ela vai meus quarenta reais ficar aqui. Olha, gente, que lindo. Nossa, maravilhoso. Quarenta reais. Eu tenho um tapete azul. Ele também dá pra usar no quarto. Dá, dá pra usar no quarto. Você pode colocar ele quando ele tá com os clientes, né? Elas chegam aqui perguntando onde é que eu posso usar. Posso estar em Taldi? Pode. Ai, eu ia querer usar no quarto. Porque eu tenho bastante tapete de cozinha. Ai, que fofo e barato e bom desse jeito. Que graça. Tem cores bem de branco. É, vou até levar elas aí pra ver. Ó, esse daqui é o tapetinho avulso. Ele é um pouquinho maior do que o jogo, tá? Ele sai treze e cinquenta, o tapete. Olha as cores que a gente tem. Ai, ela me mata. Olha, gente, esse azul. Eu tenho vontade de comprar as coisas. Teve uma cliente que pegou um tom de laranja que tinha aqui. Eu falei... Esse rosa aqui. Peraí que eu vou dar pause aqui. Ai, gente. Tive que pôr um pause aqui porque eu tava querendo ver esse. Olha que lindo. É quarenta reais mesmo. Quarenta reais. Nossa, que baratinho, gente. Você vê o peso que é. Ela falou que pode bater na máquina. Não é porque ela tem na casa dela também. Esse aqui, se vocês verem pessoalmente, como o celular muda a cor. Que pena. Porque é espetacular a cor desse tapete aqui. Estou de boca aberta. Eu tô aqui vendo minhas possibilidades. Pra ver se eu levo de tanto que eu gostei. Parabéns. Meus amores, pra finalizar, vou falar aqui pra Tamir. Já dá um tchau que eu vou mostrar isso aqui pra vocês. E vou narrar um pouco do valor pra vocês ficarem por dentro. Tamir, que Deus te abençoe. Tô muito feliz de ter trabalhado aqui com você hoje. Gravado. Foi muito divertido. Conversamos bastante hoje. Ai, que delícia, viu? E, ó, vou mostrar aqui a variedade de aventais que tem aqui para todos os tamanhos, né? De mulheres. PMG, né? Tem pra menino. Tem pra menino também, que tá aqui. Ó. Homens, mulheres, crianças. Temos o tamanho fofinha, que é o plus size. Então, gente, ó, que nem o dos meninos, ele vai sair por 22 reais. Uma veintal super bom, super forte. Aí tem esses aqui, ó, o batimão, por 9 reais. Um mais lindo que o outro. Luvas, ó. Vamos usar na cozinha. Por 9,50. Aqui é tudo assim, etiquetado. Você não precisa ficar perguntando pra ninguém. Só virar etiqueta e falar, isso eu vou comprar, isso eu não vou. Olha isso aqui pra você pendurar paninho de prato. Se você quiser, ó, 7,50. Tem a da Minnie. Olha que lindo. Aqui, ó. Por 17,50. Ai, muita coisa linda. Meu Deus do céu. Ah, isso aqui é pra colocar o papel toalha. Olha que legal. 13 reais a pena, gente. 13,50. E olha... Ah, isso aqui é pra colocar o papel higiênico. Que legal. Ó, 10,90. Vai olhando aí. Tudo 10,90. Não. Vai mudar. Vai, 19,90. Esses que tem a flor, já vai pra 19,90. Olha que chiqueza. Aí, esse pano aqui também, Liz? Esse daqui é o porta papel higiênico de ponto cruz. Ah, de ponto cruz. Temos, assim, de fuchico, que sai 9,50. Temos de juta bordadinho, que sai 11,90. Eu tenho ele, assim, no tecido, com aplicação de patchwork, que sai 11,90. Ai, esse tá lindo demais. Olha. E o nosso maior... O nosso maioral. O que mais sai da casa. Esse daqui é um kit, tá? Ele é o porta-sabonete ou absorvente. Ah. E o porta-papel higiênico. Tá quanto? Esse modelo tá saindo 17,50. É, eu quero. Que lindo. Não, e fala que tem muitas, ó. Temos coruja, tem a mini rosa, tem a corujinha com laranja, o fundo marrom. Que fofo. Um encanto. Show de bola. Parabéns, Tamir. Você é muito caprichosa. Obrigada. Gente, você tá nessa loja, você fica toda mimada de tanta coisa linda. Olha aqui, gente. Aqui é a parte de puxa-saco. O puxa-saco é uma variedade. Eu amo ter eles na minha parede, mas ninguém pode pôr o saco. É. Eu quero eles enfeitando. Eu quero eles enfeitando a minha parede. Olha esse de crochê. Ó, tem de tudo. É só vim aqui. Quando abrir as lojas. Aí vocês veem. Mas tem o WhatsApp. Você faz chamada de vídeo com elas pra escolher, né? Claro. A gente faz chamada. A gente faz o vídeo e manda pra cliente também. Ah, faz o vídeo. Olha que praticidade. Faz o vídeo pra você. Cadê a boneca Kátia, gente? Ai, meu Deus. Olha eu aqui, gente. Olha que fofura. Tem eu, gente. Ai, que linda. Tem ela na opção de um rolo só. Eu tenho ela no vestido, no roupãozinho. Você pode colocar dois aqui e um em cima. Temos elas assim também, ó. Que lindo. Vinte e cinco, vinte e sete, cinquenta e quarenta e cinco. Ai, parabéns. Tô muito feliz. Gente, tem muita coisa. Ah, deixa eu só fazer uma coisa. Eu vim correndo. Saí de lá do fundo. Pra vir mostrar pra vocês esses pesos de porta. Maravilhosa. Que graça que é, vamos estar de perto. Eu amei. Achei a coisa mais linda. Olha que fofura esse. Tenho certeza que a minha irmã, a Carla Blogueira, vai ficar de olho. Tata, por que você não trouxe um pra mim? Olha aqui. E a Tamires vai mostrar o carro-chefe. O que mais sai aqui da loja. Vamos lá. Tata, esse é o peso de pó de girassol. Ele tá saindo nove e noventa. Ele é todo acabamentinho de juta. Ele tem essa proteção aqui embaixo. Tá? Não vai danificar. Ele é um peso de porta, gente. Que o pessoal gosta muito, muito. De verdade. Nossa, que lindo. Tem até de crochê, gente. Tem ele de crochê. Tem o da Minnie. Tem o da Minnie. Temos o Cacto também. O pessoal gosta bastante. Ah, eu já vi também. Cacto. Tá saindo 15,50. Tem o abacaxi. Tem os pets, né? Que é o gato, o cachorrinho. 16,50. E as namoradeiras. E a nova novidade. Que é a Frida. Frida Kahlo. Ah, ali apareceu a Frida. Frida Kahlo, gente. Tá saindo 17,50. Ela é muito fofa. Olha. Ah, é só você mesmo, viu? Isso aqui. Ah, é tudo 17,50. As namoradeiras. Olha aqui. E esse aqui, vazinho aqui, maravilhoso. Esses são os tulipas e tem os margaridas. Tá saindo 25,00 reais. Ah, valeu. Fechou. Agora fechou. Meus amores, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Beijo. Amo vocês em Cristo. Jesus. E bora com a palavra do Senhor, que é o mais importante em nossas vidas. A intimidade com Deus. Não importa se você conhece Deus há muito tempo ou está começando a ter intimidade com Ele agora. Certamente, você viverá momentos de angústia, desespero, medo e dúvidas. Assim como o rei Davi escreveu nos livros de Salmo. Nesses dias você se sentirá esquecido pelo Senhor. E parecerá que a derrota e tristeza serão suas companheiras para sempre. Mas nunca esqueça que o mesmo Deus que hoje parece ter te esquecido é o mesmo Deus que te escolheu em meio a muitos. Você é escolhido. Você é escolhido dEle. E nada pode te separar do seu amor. Nem mesmo a morte. Por isso, creia. O deserto é passageiro. Mas a sua recompensa será eterna. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe você. E até a próxima. Beijo. Amo vocês em Cristo. Jesus.